Em todos os planetas da galáxia existe o Fluxo, uma energia poderosa e mágica. Em Achillian chamamos-lhe o Breath. A sua força é tão poderosa que teve de ser proibida, exceto no futebol galáctico, o desporto mais espetacular do universo. Mas há 15 anos atrás, uma explosão misteriosa em Achillian destruiu o Breath e as nossas hipóteses de participar no Campeonato Galáctico de Futebol. 15 anos sem uma boa equipa, apenas neve e gelo. Agora, a esperança voltou. Uma nova equipa de jovens vai fazer renascer o Breath de Achillian. O nosso destino está nas mãos deles. Futebol Galáctico. No episódio anterior de Futebol Galáctico... Sabe onde ele está agora? Eu consigo encontrá-lo mesmo quando não o procuro. Como? Ele até vai fazer umas provas. Estou convencido que podemos fazer renascer o Breath. Vamos escolher apenas os melhores. É um holocampo. É uma máquina de treino virtual. Preparado? Vai! Então, que tal? Foi demais! Arch, tenho de encontrar o Arch. Queres entrar para a equipa dele? Rocket, o teu pai sabe que estás aqui? Sim, eu sei. E não concordo nada. O Breath. Eu e o Clem já escolhemos oito de vós. Temos de reunir imediatamente o Conselho do Fluxo. O Breath de Achillian manifestou-se. Finalmente temos acontecimentos em Achillian. O Desafio O que nos preocupa é o Arch conseguir reavivar o Breath de Achillian. Reciamos que o regresso deste fluxo destabilize a galáxia. Todos sabemos que o Breath de Achillian não é assim tão poderoso. Contrariamente ao que se pensa, não é o responsável pela Era Glaciar que começou neste planeta. Parece que está melhor informada do que eu, Dame Simbai. O objetivo do nosso Conselho é impedir que o Fluxo seja usado fora do futebol galáctico. No domínio do desporto não representa nenhum perigo. Eu sei, Mestre Simbra. Mas quem nos garante que a Tecnoid não está por trás de o Arch? Eu conheço o Arch. Não é o tipo de homem que vende a alma à Tecnoid. Talvez. Mas ainda há uma pequena coisa que me preocupa bastante. Seis dos miúdos que selecionou para a equipa foram atingidos por uma febre altíssima há vários anos atrás. Nasceram logo a seguir à grande explosão. Uma explosão cujas causas prefiro desconhecer. Mas Dame Simbai compreende que desconhecemos quais as consequências. As a que se tornou para a equipa foram atingidos por uma forma de atingidos por uma vez que o Fluxo seja usado. Mas o Fluxo seja usado para a equipa de atingidos por um dos seus homens. Não acredito. Como é que ela fez aquilo? Temos de ver de perto. Deve ter asas nas costas. Entenderam tudo mal. Não é um anjo. O anjo está ali. Bom, passemos ao controle do Bola. Velocidade? Ao máximo. Jog, recorda-me. O futebol não era um desporto? É verdade. Por que não jogamos uma partida? Assim podia dormir uma soneca. Já vos expliquei. Não estão aqui para se divertirem. Não selecionei para ficarem com as mãos nos bolsos. Selecionei-vos para formar uma excelente equipa capaz de vencer os melhores da liga. Por isso vão jogar quando estiverem preparados. E quando é que será isso? É evidente que não será já. Bem, bem, Micro Isers. Tão idiota. Não sei o que é que me segura de não acertar neste tipo. Medo, principalmente. Os amigos servem mesmo para isto. Encontram sempre as palavras certas para nos dar força. Para quem estiver interessado, esta manhã acabei de montar a sala de massagens. Bem, é a primeira boa notícia do dia. Fui eu que falei em boas notícias? Acho que estou a ficar enjoado. Por que é que estamos aqui? Pode explicar-me? Para jogar futebol o dia todo. Podia ser pior, não? Seria melhor trabalhar nas minhas de gelo. Estava mesmo a pensar nisso. Façam como o meu irmão. Sejam filosóficos. Se queria falar comigo? Sim, contigo. Não com a tua máquina. Peço desculpa. Tia, quando é que desenvolveste o breath de Achillian? Não entendi. Há quanto tempo consegues fazer aquilo com a bola? Desde pequenina, mas já nem me recordo muito bem. E os teus pais? Como é que reagiram quando descobriram? Eles não sabem disto. Os meus pais são diplomatas importantes e estão sempre a viajar. Fui criada pelas governantas. Mas pelo menos sabem que estás aqui, certo? Não recebeu a mensagem deles? Sim, sim, recebi. Autorizamos a nossa filha, Tia, a jogar na sua equipa. E sentimos-nos muito orgulhosos, Sr. Arch. Muito bem. Prepara-te para o treino. Oh, mãe? Mãe? Eu não sei o que vestir. E vamos entrar em direto daqui a uma hora. Acreditas nisto? Vamos aparecer nas notícias, Arcádia. A galáxia inteira vai ver-nos. Controla-te, mãe. Escolhe o vestido que te fizer mais bonita. Mas eles todos me ficam tão bem. Vais ficar linda, de azul. Combina perfeitamente com os teus olhos. Caso não saibas, é o quarto das miúdas. Sim, sei. Acredita. Acredita no que te digo. O problema é exatamente esse. Eu não confio. Bem, amigo, não sei o que pensas. Mas isto não vai ser mesmo nada fácil. Tu não vais assim vestida, pois não? Não me tenciono ir. Não me queres aparecer na televisão? Prefiro ficar por trás das câmaras. Notícias, Arcádia. O canal que cobre a galáxia. Que cobre a galáxia. E em especial, o pequeno planeta Achillian. Sem dúvida que as notícias voltaram a Achillian. E não o vais negar, pois não, Kelly? Não, não vou, Nark. Vou transmitir a internet de um local que muitos consideram amaldiçoado desde que começou a Era Glaciar. Estou no antigo estádio de Achillian. E como podem ver, nada mudou e não pretende ficar muito tempo neste sítio hostil. Porém, este local carregado de más recordações foi ocupado por um homem. Mas não por um homem qualquer. Por Arch, a antiga vedeta da equipa de Achillian. Apesar do campo estar destruído, o edifício e os corredores do estádio estão bem preservados e miraculosamente protegidos pelo gelo. Neste momento, estão a ser renovados por um pequeno exército de robôs. Arch concordou em responder a todas as minhas perguntas, como por exemplo, e repetindo as palavras dele, como pretende reescrever a história do futebol do nosso belo planeta com a jovem equipa que selecionou. Espero que responda com a sua lendária frontalidade. Vamos também conhecer os seus pupilos. Os Felizardos que foram selecionados para jogarem neste incrível desafio, mas será uma questão de sorte? Ou será? Pai, o que estás a fazer? Tu sabes muito bem que a minha última palavra é não. Por que te martirizas a ver estas coisas? Não estou martirizado. O pai é que está. Art está apenas a recuar alguns passos, como sempre fez. A multidão está na expectativa. Estaremos na iminência de um grande acontecimento. A vitória de Aquilion! Diz-se que pediu à Liga a autorização para a sua equipa competir oficialmente no próximo campeonato. Galáctico de Futebol? Não é mentira. Não acha que é demasiado cedo? A Liga fará esse julgamento. E pensa que é capaz de formar uma equipa de futebol galáctico em tão pouco tempo? E por que não? E quanto aos Red Tigers? O que vai fazer quanto ao clube oficial de Aquilion? Se formos oficialmente reconhecidos, proponho um jogo para determinar quem representará a Aquilion no campeonato. Interessante. E qual será a opinião do seu antigo colega de equipa? Claro que fala sobre o Artegore Nexus, o treinador dos Red Tigers. Quando se gosta da competição como o Artegore gosta, certamente que não vai recusar jogar com uma equipa inferior. Engraçado, Artegore. Parece que tens medo de enfrentar o Artegore. Não entendo do que estás a falar. Do que tens medo? Tens melhores recursos do que ele. E os teus jogadores treinam há muito mais tempo. Eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Muito menos do Artegore. Sou um treinador muito melhor que ele. Sempre fui melhor que ele. E os teus jogadores treinam há muito mais tempo. E os teus jogadores treinam há muito mais tempo. E os teus jogadores treinam há muito mais tempo. E os teus jogadores treinam há muito mais tempo. E os teus jogadores treinam há muito mais tempo. E os teus jogadores treinam há muito mais tempo. E os teus jogadores treinam há muito mais tempo. E os teus jogadores treinam há muito mais tempo. E os teus jogadores treinam há muito mais tempo. E os teus jogadores treinam há muito mais tempo. E os teus jogadores treinam há muito mais tempo. E os teus jogadores treinam há muito mais tempo. Não falha um... Incrível! Nunca vi um jogador assim! Ah, não! Diz-me que é um pesadelo! Não dormiste bem! Eu dormi que nem um bebê! Não admira! Não tiveste ninguém a teu lado! A dizer que serás o melhor jogador da galáxia! Durante toda a noite! Eu falo enquanto durmo? Que ainda era que só falasses! Até parecia que tinhas ganho o campeonato de futebol galáctico sozinho! E por que não? Por que não o quê? Por que não haveria de ganhar o campeonato? Sim, pois! Para lá de sonhar, amigo! Acorda e cheira este cafezinho! Bom dia a todos! Tem 30 minutos exatamente para se prepararem e apresentarem-se no holocampo! Sorri, Micro Eyes! Finalmente vai jogar uma partida de futebol! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Falta! Falta! Uau! Poderoso! Um rumato de cento e vinte quilómetros por hora! Pois, mas preferia que a bola fosse mais devagar e para a baliza. O que é que precisávamos? De tempo. Muito tempo. Também. Mas também de um bom goleador. Se é que me entendes. O que é que precisávamos? Temos o quanto tempo. . Uau! Que golo! A jovem tia parece que se adaptou muito bem ao meu holocampo. Eu disse de artes, com as tuas ideias e as minhas máquinas, isto está a correr muito bem. Planeta Oino, quartel-general da Liga. A reunião da Liga é no 15º andar, não é? Precisamente. Há uma coisa que eu não entendo, Blaylock. Porquê que a Technoid insiste no reconhecimento oficial da equipa do artes? Eu não sou Technoid. Oh, sem ofensa. Mas então porquê que o Blaylock, diretor da Technoid, insiste no reconhecimento do artes? Não é assunto seu. Mas o voto é meu. Eu saio aqui. Nunca trabalhei tanto na vida. Nem nas minas. Estou de rastros. Até o cabelo me dói. Eu vi-te na televisão. Estavas muito bem. A sério? Não estava muito nervoso? E o que aconteceu ao Jockey Amigos? Por que não vieram contigo? Ficaram lá em cima a ver um jogo na televisão. Como é que aguento eu ver tanto futebol? Eu estou farto. Se vejo uma bola, mato-a. Ai, meu querido. Parece-me que ainda vais ver muitas bolas. E porquê que dizes isso? Acabei de ouvir na rádio que a tua equipa foi reconhecida oficialmente pela Liga. Resta agora a Federação de Futebol de Aquilian organizar um jogo entre os Red Tigers e a equipa de Arch. Passe de decidir quem irá participar nas eliminatórias para o Campeonato Galáctico de Futebol, que irá começar brevemente. Digo-te, eu sei que vamos ganhar. Eu sinto-o. Yeah! Boa! Fiz, fiz, fiz. Boa! São todos os melhores. Uhul! Ainda temos muitos dias para trabalhar como doidos. E temos o jogo amigável com os wambas. Nós vamos conseguir. Mas só com um goleador. Lembras-te como ficávamos quando o pai não nos deixava jogar futebol? Até começámos a construir uma nave para fugirmos para outro planeta. Se tivesse ouvido o pai, ainda hoje tinha a minha perna. Mas não terias vivido todos aqueles momentos mágicos quando éramos uma equipa? Quando partimos em conquista do mundo? O teu filho tem um dom, menorata. Tem mais talento que nós na idade dele. Ele poderá vir a ser um grande jogador. Ele vai ser, mas é um grande florista. E isso já não é mau. A paixão dele é o futebol. Tu sabes disso? Esta estufa é a propriedade privada. Preferia que te fosse embora sem o ter de chamar a polícia. Eu vou, menorata. Não te volto a incomodar com este assunto. Isso eu prometo. Arch, um jogo. Eu vou deixar que o Rocket jogue pelo menos uma vez contra os Red Tigers. Se perderes, o Rocket regressa e eu não quero voltar a ver-te. Nunca mais. Isso parece-me um caso sério de gripe, rapazola. Sim. Este remédio é a última esperança para acabar com esta doença. E o salário de um jogador Wamba não dá para comprar muito remédio. Eu entendo. Penso que isto é o suficiente para continuares. Ela não pode jogar. Nunca mais. Entendido? No próximo episódio do Futebol Galáctico. Sned, para com isso, ok? Estas são as vossas posições. Então e eu, senhor? Substituto. Ela não pode jogar. Nunca mais. Procuramos esta jovem. Mas eles autorizaram-na. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti